Oi, o Mundo Record News está no ar, fique com a gente. Subiu para 106 o número de mortos nos incêndios florestais que devastaram a ilha havaiana de Maui, nos Estados Unidos. O governo do Havaí estima que esse número pode dobrar nos próximos dias, já que muitas pessoas ainda estão desaparecidas. O presidente americano Joe Biden disse que deve visitar a ilha em breve. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. polygonalístico e computadoria. As novidades do agronegócio e tr戰ственно.